Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram a proposta que garante às pessoas com vitiligo ou psoríase prioridade no agendamento de consultas dermatológicas e de acompanhamento psicológico nas redes pública e privada de saúde. Os pacientes devem comprovar a condição com laudo médico e quem descumprir a regra pode ser multado. O projeto da deputada Tiaju foi aprovado e segue para a análise do governador. Se elas tiverem a prioridade nessas consultas, o tratamento será mais rápido. Nós sabemos que é uma doença que deixa sequelas e que as pessoas ficam com muitos traumas, com muitas dificuldades de convivência até. E se o tratamento for inserido com mais rapidez, elas com certeza conseguirão ter uma qualidade de vida melhor. O deputado Fred Pacheco apresentou o projeto para atualizar a lei que garante atendimento assistencial prioritário para menores de idade, pessoas com deficiência e idosos em casos de calamidade pública ou perigo iminente. O parlamentar substituiu os termos sexagenário e deficientes previstos na legislação em vigor. O objetivo é ampliar a prioridade de atendimento nas redes hospitalares e pelos órgãos de assistência social nos casos citados e usar as terminologias adequadas, evitando assim a segregação e a exclusão social. O texto aprovado segue para a sanção ao veto do governador. Já a deputada Marta Rocha solicita que o governo do estado reconheça o período de estágio experimental dos servidores públicos como tempo de serviço efetivo para a aposentadoria. A proposta aprovada ainda retorna para mais uma votação no plenário. Já há um entendimento pacificado do Tribunal de Contas do Estado de que o tempo do estágio experimental ele deve ser contado como tempo para fins previdenciários. O estágio experimental ele terminou alguns anos atrás. Então várias pessoas recorreram ao estado, servidores, buscando seu tempo de serviço para fins de aposentadoria. uma vez que houve naquele momento o desconto do INSS. Então esse entendimento do Tribunal de Contas que é devido e deve ser contado como tempo para fins previdenciários vai solucionar um importante grupo de pessoas que vem reclamando dessa situação. E foi aprovada a prorrogação por mais 60 dias da CPI da Alerje que apura irregularidades no cumprimento da Lei de Acesso à Informação e na Transparência do Governo do Estado. Esse período vai ser utilizado pelos parlamentares para ouvir mais representantes de órgãos e reunir documentos para o relatório final. Outra proposta em discussão cria a política estadual de valorização da vida em casas de abrigo, casas de passagem e centros de acolhimento do Estado. O objetivo é fortalecer a autoestima e solidificar valores que sustentam o desenvolvimento psicossocial dos usuários. Para isso, é necessário oferecer treinamentos especializados para as equipes de acompanhamento, proporcionar estratégias preventivas para solucionar conflitos e situações de risco, além de fornecer indicadores e informações a respeito de suicídio, automutilação e depressão. O projeto do deputado Samuel Malafaia foi aprovado e retorna para mais uma votação. Abrigos, essas casas que estão ajudando mães que estão em dificuldade, pessoas idosas, é muito suscetível a entrarem em depressão, às vezes também acharem que não estão valendo nada, que estão ali jogados. E isso pode causar algum problema mais sério ainda. E cuidar dessas pessoas e cuidar da vida é uma atividade, uma atitude, que até permite ao Estado ter mais recursos depois, porque se não cuidar, vai o pessoal ficar doente e dar mais, mais, mais trabalho. E votado em primeira discussão o projeto da deputada Dani Monteiro e do deputado professor Josemar, que cria no Estado a política pública de prevenção à violência física, psicológica, patrimonial e moral ao entregador de aplicativo em serviço. A proposta especifica as formas de violência a que estes profissionais podem ser submetidos e prevê que o Estado produza dados estatísticos sobre os casos, divulgue canais para denúncias e as informações sobre os direitos desses trabalhadores, além de realizar um trabalho conjunto entre as secretarias para combater o problema. O projeto foi aprovado e retorna para a segunda discussão. O deputado Daniel Librelon solicita que o governo do Estado divulgue a campanha nacional de coleta de DNA de pessoas vivas sem identificação. A ideia é que o poder público utilize setores como saúde, assistência social e segurança para localizar essas pessoas internadas em hospitais, clínicas e abrigos. A proposta foi aprovada em primeira discussão. Quantas pessoas existem hoje no Rio de Janeiro sem identificação? Então, nós fazemos uma campanha de divulgação dessa campanha vai fazer com que pessoas que se encontram desaparecidas e com esses DNAs sendo colhidos e fazendo o cruzamento de informações, nós podemos encontrar muitas pessoas que estão sendo procuradas pelos seus familiares. Música 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 Música